Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR. A Receita Federal libera na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, a consulta de mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda. Desta vez, foram incluídas declarações de 2008 a 2017, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 15 de março. A consulta poderá ser feita por meio do site da Receita Federal ou ainda pelo Receita Fone, no número 146. Vários ministros e representantes da sociedade civil participam de um amplo debate sobre segurança pública, que está sendo realizado nesta tarde no Senado Federal. Entre os presentes estão o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o interino da Defesa, general Silva Iluna. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, falou agora há pouco sobre a criação do novo ministério. Ele vem atender, com o remédio necessário, no âmbito da União, no nível da União, a grande ameaça que, repito, é o crime organizado. Ele vem atender necessidades decorrentes da amplitude das organizações criminosas, seja por terem se nacionalizado, mas ainda por terem se internacionalizado, transbordam competências dos Estados, dos entes federados, e passam a invadir áreas que são competências da União. E sem um órgão, sem uma instituição, sem uma estrutura capaz de enfrentar com a energia que é necessário, não seria possível a União continuar coordenando três, quatro ministérios envolvidos no mesmo tema e outros temas afetos a cada um desses ministérios. E a Segurança Pública também foi tema de um evento realizado hoje pela manhã em São Paulo. O ministro Raul Jungmann participou e disse que o principal desafio da pasta é a universalização do direito à segurança. Além disso, citou grandes linhas de atuação para que essa meta possa ser alcançada, como a valorização dos policiais, a coordenação entre as polícias e a efetivação de um sistema de comunicação integrado entre as polícias. Para o ministro, esse é um desafio de toda a sociedade brasileira. Nós vamos iniciar, como disse agora, pelos prefeitos. Tivemos os governadores anteriormente, na semana passada. Vamos chamar a comunidade e a sociedade a participar. Vamos chamar o PIB brasileiro para ter uma ação empresarial pela segurança. Vamos chamar as igrejas, vamos chamar os sindicatos, os partidos, porque essa é uma luta de todos. Para fazer a fonte secar, a fonte do crime, a fonte da violência, todos nós temos que estar juntos. Em defesa de valores, em defesa da vida. Após o evento, em conversa com os jornalistas, o ministro também falou sobre a necessidade de uma revisão no sistema carcerário brasileiro. Nós temos que discutir uma política em que não entre nada que não seja devidamente autorizado nos presídios e penitenciários e não saia informação para o crime que está na rua. Eu tenho defendido a necessidade de que se construam parlatórios e todo e qualquer contato daquele que está preso seja registrado. Como vocês já viram em filmes. Você tem um vidro, você tem um telefone e tudo aquilo que é conversado é registrado. Se houver necessidade, requisita-se ao juiz aquelas informações, que é uma maneira que você tem também de acabar com esse fluxo de informação para dentro e para fora. Mas isso, evidentemente, que dependerá de um acordo a ser feito e também de uma normatização a ser realizada para que a gente possa definitivamente romper os laços entre o comando do crime que está dentro do sistema prisional e aqueles que estão na rua aterrorizando o povo. 1.100 toneladas de lixo reciclável foram recolhidos em 10 aeroportos administrados pela Infraero entre 2015 e 2017. Materiais como papelão, plástico, metal e vidro foram coletados por cooperativas de reciclagem cadastradas e ajudaram a garantir a renda de, em média, 40 cooperados por mês em cada aeroporto administrado pela Infraero. Graças a essa ação, foi possível realizar melhorias na separação, armazenamento e até mesmo conscientização dos passageiros quanto ao descarte do lixo produzido. O estado de Roraima, na região norte do país, registrou seis casos de sarampo e outros 24 estão sendo investigados. Em coletiva à imprensa, nesta tarde, o Ministério da Saúde esclareceu que todos os casos são de imigrantes da Venezuela, país que enfrenta um surto da doença. Por isso, começa no próximo sábado a campanha de vacinação contra o sarampo em Roraima, que vai ser realizada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o estado e também outros 15 municípios. Além de evitar novos casos da doença, a estratégia do Ministério é impedir que o vírus volte a circular de forma sustentada no Brasil. A meta é vacinar 400 mil pessoas entre brasileiros e imigrantes venezuelanos, como explicou o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Não há transmissão autócrínica do sarampo no Brasil, todos os casos são importados. Nós temos também o Ministério da Saúde acompanhando a situação da migração dos venezuelanos. Já repassamos recursos para as secretarias municipais do estado de Roraima, já instalamos uma sala de situação, ampliamos a capacidade de atendimento do Ministério da Saúde na atenção básica e também enviamos a Força Nacional do SUS, além de termos reformado lá o hospital e equipado o hospital de Pacaraima, e também as ambulâncias SAMU que foram enviadas desde 2017 para a renovação da frota naquele estado. Duas novas áreas de preservação vão garantir a sobrevivência da vida marinha em áreas a mais de mil quilômetros da costa brasileira. As novas unidades de conservação foram anunciadas depois de um encontro que reuniu representantes do Ministério do Meio Ambiente e ativistas pela preservação ambiental com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou grandes áreas de proteção nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo. Um grande ganho para o Brasil, histórica essa decisão do governo. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados. O decreto só poderá ser publicado após o fim das audiências públicas sobre o tema, com término previsto para 10 de março. O ministro explicou que as áreas serão mistas. Em algumas regiões serão permitidas atividades econômicas reguladas e outras serão transformadas em monumentos naturais que não podem ser economicamente explorados. O decreto do presidente vai assinar e nossa intenção é que no Fórum das Águas, que vai ser realizado aqui em Brasília, dia 18, o presidente anuncie essa criação das unidades de conservação marinha. Durante um anúncio, a bióloga marinha Silvia Early, presidente de uma importante organização internacional de preservação, afirmou que os lugares foram escolhidos pela evidência científica de sua importância biológica, geológica e estética. Mas esse é um momento ímpar, onde nunca antes na história passamos a reconhecer o valor econômico, ecológico, o valor em termos de segurança e também os benefícios na forma de saúde que advém de mantermos esses locais, tanto em terra quanto em mar, em devida segurança. Cabe registrar que este governo, neste momento, faz algo não só em prol do Brasil, mas algo que também ajuda a salvaguardar a própria existência humana. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto